Olha esse aqui, ó, 16. E é macacão também. Bonito. Deixa eu ver essa daqui, que achei bem bonita, olha. Vamos ver, 16. Que lindinho, hein? Olha essa brusinha aqui, romântica. 15,00. Olha essa, 11,00, 15,00. Deixa eu ver essa daqui. Bonito que tá. 11,00. 11,00. Essa daqui também. 13,00. 13,00. Isso aqui, 9,00. Linda ela. 7,00. Essa camisa. Tem várias camisas aqui, ó. 15,00. 13,00. 13,00. 13,00. E essas aqui também, ó. 15,00. Aquela ali estampada. Isso aqui, 11,00. 11,00. 10,00. 9,00. Que linda é essa. Ai, tá tudo pendurado e com uma mão só é difícil. Vamos ver essa daqui. Ah, tá aqui, ó. 9,00. Bonito. Essa daqui eu queria uma parecida. 9,00. Vamos ver, nossa. Sério, gente. Às vezes eu tenho que sair de uma arara porque fica 5 pessoas do meu lado vendo as coisas. As pessoas não estão respeitando distanciamento. Coisa nenhuma. 17,00 essa daqui. Desculpa o desagafo, mas tá difícil. Olha, 5,00. Essa bem bonitinha. Vamos ver essa daqui. 5,00. 7,00 aquela ali. Essa tá linda, ó. 5,00. 5,00, 5,00, 5,00. Vamos lá pra parte de... Vira um 2,50, 2,50, 2,50, 2,50. Parte de cima também. 2,50, 2,50, 2,50, 2,50. Tudo 2,50 pra não ficar repetindo. Ah, não. Essa daqui é 5. Olha, essa daqui já é um modelo diferente do normal. Normalmente ele... Elas são bem... Como é que posso dizer? Bem grandes a parte da traseira, né? Essa daqui não. Bem pequenininha. Interessante. Mais a moda brasileira, né? Mais a moda que a gente tá acostumada, na verdade, né? 2,50, 2,50. Olha que amor esse vestidinho. 8,00. Esse aqui, 14,00. Esse aqui é tipo uma saída de banho. Vamos ver o preço. 7,00. Olha os maiores. Gostei. 14,00. 14,00. Esse que eu gostei. Achei bem bonito. 14,00. Queria um assim pretinho. Olha esses aqui. 10,00. Olha, 10,00. Esse aqui, vamos ver quanto aqui tá. 9,00. 5,00. Esse saída de banho 15,00. 7,00. Que eu já tinha visto. 7,00. 7,00. 7,00. Vamos ver esse aqui. Bem confortável, parece. 5,00. 5,00. Ah, esse aqui tá lindo. 10,00. Lindo, lindo, lindo. Show. Ah, esse aqui também eu gostei. 7,00. As toalhinhas. As toalhinhas. 8,00. Toalhinhas assim pra tu deixar no... Assim, pra tu tomar banho de sol ou botar onde tu quiser, sabe? Olha que amor. 8,00. 8,00. 8,00. Ai, olha que lindo esse. 14,00. Muito lindo. Esse aqui. 9,00. Lindo esse. 10,00. Mas é tipo um... Sei lá, um lenço assim que tu pode usar como saída de banho, sei lá. Lindo. Olha esse aqui. 15,00. 5,00, 5,00. 15,00. Lindo. Ai, olha esse. Show. Vamos ver quanto? 14,00. Lindo. Olha esses pretinhos. Esse azulzinho. 14,00. Olha esses pretinhos. 14,00 também. 14,00. Olha esse aqui. Olha esse aqui é bonito. Quanto? 8,00. Quanto? 8,00. Muito barato. Aqui tá muito quente. E ai fica o meu óculos embaçando. Não consigo respirar direito por causa da máscara que tá muito quente. Mas vamos lá. Trabalho é trabalho. Todo trabalho tem seus desafios. Mas o meu trabalho é maravilhoso. 12,00. 12,00. Eu amo mostrar as coisinhas pra vocês. Então, muito obrigada. 12,00. 13,00. Esse daqui. Tipo uma camisa grandão. 13,00. Olha esse grandão pra faramba. 15,00. Lindo. Ai, esse maio tá lindo. Olha. Um decote. 14,00. Lindo. Tem esses aqui. 3,00. Bem bonito esse. 2,50. 5,00. Bonitinho esse. 5,00 também. Que amor. Olha. Dá pra usar. Tomara que caia. Ou com as tirinhas. 5,00. Três. Tem uns bem baratinhos. 5,00. Gostei muito daquele ali embaixo. Aquele ali é mais caro. 9,00. 7,00. 7,00. 5,00. 5,00. 5,00. 5,00. 5,00. 5,00. Esse top aqui. Quanto essa daqui. 10,00. Essa bermuda. 5,00. Esse aqui. Bonito. Essa calça aqui. Leg em 8,00. Não sei se ela segura bem. Se é boa. Vamos ver aqui esse shortinho. 6,00. Vamos ver essa brusa. Corurida. 5,00. O top. 8,00. 7,50 esse. 8,00. Olha que bonito esse top. 8,00 também. Esse daqui. 4,00. 7,50. Acho que já vi essa. 8,00. Ai que bonito esse. 6,00. 4,00. Essa daqui 8,00. Essa daqui 12,00. Bem colorida. Essa daqui. Quanto? Vamos ver. Onde diz o preço? 7,50. 7,50. 7,50. Achei legal a proposta delas com essas coisas assim. Mas não sei se ela é boa também. Eu gosto de cintura super alta em leg. Então, difícil de saber. 8,00. 8,00. Esse aqui também. 8,00. Um quarto a vento 15,00. Esse aqui. 6,00. Gostei desse aqui. Olha os moletãozinhos. 12,00. O que é que os moletãozinhos estão fazendo aqui? Esse aqui. 12,00 também. 7,00. Aqui em Crepe Mara de roupas mais confortáveis assim. Que eu adoro. 14,00. Esse vestidão aqui. 15,00. Esse aqui. Vamos ver. 12,00. Essa calça aqui parece super confortável. 10,00. Moletão. Umas leggings de algodãozinhos, sabe? Bem confortáveis. 3,00. Essa calça aqui ó. Pantacur. 10,00. Olha essa calça que parece bem bonita. Pera aí. Deixa eu tirar. Pra mostrar pra vocês. Bem bonita. Quanto? 14,00. Olha essa 8,00. Bem parecida com as que eu tenho. São super confortáveis. Tem cinza também que eu adoro. Vamos ver aqui desse lado. Umas leggings bem fininhas simples. 5,00. 5,00. Esse aqui também. Aqui ó. Ai que linda essa aqui. Pera. Deixa eu ver. Fica com as coisas assim. Gostei da cor dessa daqui. Quanto? Vamos ver juntos. 5,00. 6,00. 6,00. 6,00. Parece confortável também pra caramba. 8,00. Essa daqui. 12,00. Aqui tem uma variedade muito grande de calça de moletom. 10,00. Essa daqui. Lindinha. Não sei se a cintura é alta também. Essa daqui é 8,00. Mas é tipo legging bem fininha, sabe? Essa daqui é 8,00. Bem bonita também. Aqui ó. Outros tipos de calça de moletom. 10,00. Nossa. Eu bastante tenho essa coisinha assim na ponta, sabe? A ponta é presa. Pequenos assim. 8,00. Essa daqui. Ai gente desculpa, mas hoje minha alergia tá me atacando bastante. Ontem eu não tomei antialérgico. Acabou. Olha essa jaqueta é 25,00. 14,00. 1,2,4, vento aqui. Quanto que ele está? Ai, nenhum diz o preço. Quanto é verde. 13,00. 17 essa jaqueta aqui ó. E esse aqui. 35,00. Tipo um trench coat, né? Olha que amor esses aqui os conjuntinhos. 8,00, 12,00. Olha esse vestido aqui ó. 15,00. Para quem gosta, né? 12,00 esse aqui. Esses casaquinhos. Esse aqui tá bonito também. 15,00. Casaquinho 12,00. 12,00, 12,00. Olha que amor esse blusãozinho. Vamos ver quanto. 14,00. Esse aqui. 8,00. Lindo. 15,00. 15,00. Isso é uma linha aqui bem bonita. Olha que amor esse casaquinho. 16,00. Lindinho. Muito bonitinho. Olha esse também. Vamos ver quanto. 18,00. Aqui, como eu disse, tem vários calços de moletomzinho ó. 8,00, essas. Eu tenho uma que eu paguei 8,00, ou 6,00, sei lá. E era muito boa. Sabe? Então, tem umas que valem a pena mesmo. Tem um moletomzinho também por 8,00. Vamos ver aqueles ali. Camisola com capuz. 8,00, também. Tem várias estampas legais. Esse aqui tá 6,00. Hum, que amor, ó. Eu já peguei esses aqui por 3,00, numa promoção. Então, tem que ficar sempre atento. Ó, várias cores bonitas. Eu amo esse aqui. Uma época tava 13, eu acho. Só que eu acabei optando por levar outra cor. Mas tem vários tamanhos. Olha ele ali de Wisconsin. Lindo, eu queria todos. Ó, aqui também. 8,00. 8,00. 8,00. 13,00. Olha aqui, ó. Quatro, esses casaquinhos. Olha as malinhas. Vamos ver. 12,00. Olha que bonitinhas as malinhas. Ah, isso aqui parece bem fofinho. 12,00. Meu amor. Isso daqui... 12,00. Linda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.